A Argentina agora tem um presidente liberal, libertário, algo inédito aí na política mundial. E a pergunta é, o que que isso muda para o agronegócio, tanto brasileiro, quanto também no cenário mundial? Esse é o nosso assunto de hoje, vou falar sobre isso hoje, tá? Assunto polêmico é, de fato, mas eu vou trazer pra vocês aqui questões mais técnicas, informativas. Tá bom? Então não espere que eu vá aqui fazer um vídeo dando a minha opinião sobre um político do perfil do Miley lá na Argentina, isso é bom, isso não. Não é isso, não é esse o objetivo desse vídeo, tá? Então, é importante que você entenda que hoje eu vou falar sobre o nosso setor, como que ele vai ser influenciado, o que que pode acontecer, o que que não pode, o que que muda, o que que esse novo presidente da Argentina significa para a produção agropecuária nacional e internacional? Assunto muito importante. Tá bom? Vamos lá. Pra gente poder começar, vamos entender um pouco do cenário na Argentina. São três coisas que a gente tem que entender, pra ficar fácil. Primeiro, o cenário do agro na Argentina. Segundo, a relação Argentina-Brasil na produção agropecuária. E terceiro, o Mercosul. Esses três pontos são fundamentais pra gente poder entender esse novo cenário. Bom, o presidente, até então o presidente atual da Argentina, ele meio que criou uma certa, não vou dizer inimizade, a palavra correta não é essa, mas uma certa tensão na produção agropecuária, principalmente produção de carne, exportação, entre outros, internamente. ele trabalhou muito com uma política de alta tributação de commodities, certo? Lá eles chamam isso de retenciones, né? Ele trabalhou isso muito forte e isso acaba atrapalhando um pouco o cenário de exportação. Uma outra coisa que essa política de retenciones foi feita, foi implementada, é o fato de ele reter, em alguns períodos, a carne, né? Só pra vocês entenderem, vou utilizar o exemplo da carne aqui, que é muito famosa na Argentina. Ele reteu no país e meio que cancelou as exportações. Pra quê? Pra que tenha mais carne no país, tente diminuir esse preço internamente. Só que isso acaba tendo um efeito também negativo para o mercado local. Por quê? Você para de exportar, alguém vai exportar, né? Inclusive o Brasil se beneficiou disso. A Argentina parou de exportar por um período de tempo a carne, pra poder reter essa carne internamente. O Brasil foi e aumentou a exportação. Se você não vai exportar, eu exporto, então. Então, assim, isso acabou ocasionando alguma tensão no setor agropecuário argentino. Com a notícia, então, a vitória do Milley, o agronegócio argentino meio que comemorou, né? Foi uma certa esperança para que modifique, né? Esse cenário, essas retenções não é bom para os produtores em si. Inclusive, dois órgãos do agronegócio argentino comemoraram bastante isso. O primeiro deles é a Sociedade Rural Argentina, a SRA, inclusive já emitiu um comunicado, né, para trabalhar junto com o Milley, tá? O outro é a Confederação Rural da Argentina, a CRA. Ela, inclusive, emitiu uma nota também solicitando a mesma coisa lá que a sociedade rural fez, né? De, olha, vamos trabalhar junto, né? Vamos tentar mudar um pouco esse cenário. De forma geral, meio que teoricamente, o agronegócio argentino comemorou a vitória do Milley, tá? Esse é o primeiro ponto. Tá. Aí a gente parte para um segundo aspecto, né? E eu estou olhando aqui, pessoal, porque eu fiz um levantamento de informações, de dados, dessa relação entre o agronegócio brasileiro e o agronegócio argentino para a gente poder fechar algumas informações importantes. A princípio, a Argentina e o Brasil tem uma relação muito boa tanto de importação quanto de exportação. Quando a gente fala em agronegócio, tá? A gente tem uma relação muito boa nesse processo como um todo. Só para que vocês tenham uma noção, né? Quando a gente fala em exportação geral, de janeiro a outubro desse ano, o Brasil exportou cerca de 14,9 bilhões de dólares. O agronegócio tem uma grande representação nesse valor, certo? E isso aqui é tão interessante que a Argentina, ela importa mais do Brasil do que o Oriente Médio ou países da África. Agora, segura essa informação aqui, porque daqui a pouquinho vocês vão entender como isso aqui impacta no Mercosul, tá? Que é uma das maiores preocupações, pode ser tanto positivo quanto negativo, da vitória do Milley na Argentina, principalmente para o agronegócio, tá? Então, assim, ele importa mais do Brasil do que do Oriente Médio e da África, por exemplo, né? Então, ou seja, é um mercado muito relevante. Nós, brasileiros, também importamos muito da Argentina. Isso aqui é algo que a gente tem que ressaltar, né? Inclusive, a Argentina foi o nosso principal fornecedor de produtos agropecuários no acumulado de 2023, tá? Mais do que a União Europeia, por exemplo. Então, é muito significativa essa relação. Em valores, o Brasil vendeu cerca... Não, a Argentina vendeu, então, para a gente cerca de 2,74 bilhões. De dólares, tá? Isso aqui. Em dólares, certo? Muito mais do que a União Europeia, né? Que está em segundo lugar. O Brasil, só para vocês entenderem, a União Europeia vendeu para o Brasil cerca de 2,2 bilhões de dólares. Então, assim, a gente comprou muito mais da Argentina do que da União Europeia. Agora, por que que isso daqui sabe de ser importante? Porque o Milley, quando, na sua campanha, ele disse que retiraria a Argentina desse bloco da Mercosul, né? Principalmente, a gente tem uma relação para fechar entre Mercosul e União Europeia, e que isso aqui pode ser muito significativo até certo ponto, né? E o Milley, no entendimento dele, ele justificou que o mercado internacional, ele tem que ser livre. E aí, quando a gente tem essa relação, né? Esse acordo entre o Mercosul e União Europeia, você acaba... Não é que fica preso, mas você acaba tendo que cumprir determinado acordo e você deixa de vender para um outro país para vender para a União Europeia. Então, eu quero negociar junto com a China, com a Índia, diretamente com ela, por exemplo. Você acaba não podendo, entre aspas, né? Vou botar uma aspas aqui porque existe toda uma regra para esse funcionamento, para trabalhar com o acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso aqui pode ser bom ou pode ser ruim para o Brasil, né? Bom num certo ponto, porque às vezes a Argentina deixa de vender para a União Europeia e o Brasil acaba vendendo. É ruim porque a gente acaba perdendo esse acordo junto com a Argentina em certo ponto. Não quer dizer que o Brasil vai deixar de comprar ou vender da Argentina, não. Mas acaba tendo uma liberdade de mercado, né? Não estou falando que isso é ruim. Eu quero apenas que você entenda o que pode e o que não pode acontecer. Então, o cenário é basicamente esse. A gente tem todos esses aspectos que vão ter que ser observados daqui para frente, certo? Num contexto geral, o agronegócio argentino, de certo ponto, comemora a vitória do Millet, exatamente por conta dessas políticas de mais liberdade internacional de mercado. Certo? O Brasil pode ter ponto positivo quando pode ter ponto negativo, em certo ponto, né? Depende muito de como for a relação agora entre os dois países. Certo? Entre os dois países. Por quê? Existe uma certa relevância entre importação e exportação com a Argentina. Então, isso daqui é bem interessante. Bom, para a gente poder finalizar um ponto. Como eu expliquei no início, ele é um liberal libertário, tá? Se eu não estou enganado, não sou um historiador, mas eu acho que nunca teve antes na história da humanidade um libertário como presidente de um país. Posso estar enganado, talvez tenha algum outro país que aconteceria, eu não estou ligado, mas eu acredito que não. E tem uma certa diferença, né? Ele não é apenas de direita, ele é um direito liberal libertário, é muito diferente de um direito conservador, tá? Então, assim, tem uma diferença interessante aqui. Particularmente falando, né? Não é nem que eu sempre quis ver o que aconteceria, né? Se um libertário, ele fosse presidente de um país. Para, pelo menos, entender como que é essa dinâmica de mercado, tá? Não dá para saber o que ele, de fato, vai conseguir fazer, porque eu não entendo muito bem como funciona a política interna da Argentina, né? No sentido de congresso, ministérios, até onde ele consegue ir, até onde ele não consegue, com as ideias dele. Então, isso aqui é algo que a gente vai observar nos próximos anos, e lógico, até já nos próximos meses, né? Como que vai ser essa reação do mercado. Então, no contexto geral, essa daqui é a relação atual entre agronegócio, Argentina e Brasil. É aqui que a gente está situado, e a partir de agora a gente vai observando de perto os novos acontecimentos. Mais uma vez, o meu interesse nesse vídeo foi a gente entender um pouco dessa dinâmica, para que a gente possa até mesmo ir entendendo o que vai se desenrolando aí nos próximos meses. Agora, eu quero te perguntar, o que você acha do novo presidente da Argentina? Você acha que vai ser bom para o agronegócio interno da Argentina? Vai ser bom para a Argentina, para o Brasil, essa relação? O que você acha que vai acontecer? Mais uma vez, isso aqui é apenas um levantamento de dados. Ninguém consegue saber ao certo o que vai, de fato, acontecer. Mas, é importante a gente estar entendendo. Então, comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser daqui para frente com o novo presidente da Argentina. Um forte abraço e até a próxima.